O lateral Daniel Alves foi detido nesta sexta-feira em Barcelona por suspeita de uma agressão sexual ocorrida no fim de 2022. O brasileiro se apresentou voluntariamente a uma delegacia de polícia que fica perto do estádio Camp Nou. Daniel Alves será levado à Cidade da Justiça, onde vai prestar depoimento a um tribunal. O lateral foi denunciado por uma mulher à polícia no dia 2 de janeiro. A denunciante relatou que Daniel Alves tocou nas partes íntimas dela sem consentimento durante um evento em uma boate de Barcelona. O crime teria ocorrido na madrugada do dia 31 de dezembro, enquanto o jogador passava férias na cidade espanhola. Em declarações no dia 5 de janeiro, o lateral confirmou que esteve na discoteca, mas negou as acusações. O jogador também disse que não conhece e nunca viu a mulher que o denunciou. Aos 39 anos, Daniel Alves mora atualmente no México, onde defende o Pumas, time pelo qual assinou em julho de 2022.